Bebe, vou, dá, pau. Deixa, que eu, daqui. O que tá fazendo, filha? Você tá montando um telescópio pra quê? Pra uma bruxa de verdade. Você tá trazendo o bruxo. A gente usa a abertura. Você vai ajudar aqui? Ajuda. É assim, ó. O vento é a bruxa. Tá vendo uma bruxa? O vento é lá. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali. O que é que ela tá fazendo? Eu não tô sem solta a pôr. Eu não tô sem solta a pôr. Eu também fiz uma sorpresa de você, né? E a bruxa veio por conta da minha mão e saiu correndo. Agora tem que procurar onde é que ele foi. Ela levou. Eu acho que é pro lado de lá. A bruxinha, por conta da minha mão, se eu fizer a sua, ela levou pra lá. Aqui? Eu acho que tá pra cá, Iago. A bruxa tá pra cá, ó. A bruxa saiu correndo pra cá, ó. Olha lá, ó. Tem que ver aqui. Será que tá pra cá? Opa! Opa! Caiu? Vai lá, vai lá. Vamos, eu tô indo, eu tô indo. Olha lá. Olha lá. Vamos lá ver. Nossa, o que tem lá? O que que tem ali? Vamos lá ver. Vamos ver. Ai, ai, ai. Uma bruxinha. Uau! Nossa, o que que tem que falar quando é... Nossa, o que que tem que falar quando é... É de mentirinha aqui, ó. É de mentirinha aqui, ó. É de mentirinha? Aqui, ó. Peguei ela. Ah! Cadê a sua travessura? Eu sou de travessura. Como que fala? Eu sou de travessura. Olha o que tem aí, balas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Uau! Tem que dar a linha aqui também? E aí, ó. Pegue a garra. Papai, é! Uau! Pai! Oi! Olha o carneirão da bruxa. Eu já soprrei essa. Você soprou essa? No caldeirão. Acho que tem mais duas, hein? Eu quero dar uma bruxa. Agora já travessura. Abre o carneirão da bruxa. Abre o carneirão da bruxa. Abre o caldeirão da bruxa. Abre. Não, aqui é a tampa. Uau! Eu vou jogar até a gente comer. Ah, tem pirulito ali? Não tem pirulito. Só tem bala. Uau! Essa bruxa vai ter brinquedo aqui, ó. Essa aí? É de brinquedo? Mas por que tem uma bruxa aqui hoje? Porque é uma feta de Halloween. É de brinquedinho aqui, ó. Ela não mexe o chapéu. Ela não mexe o chapéu? Sim. Ó. Como que é a bruxa da risada? Ah, 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 ah. Vai no cimpa. Ela vem voando. Quer falar com a vassoura aí, ó? A vassoura, a bruxa lá com a vassoura aí. A vassoura dela aqui. Sim? A vassoura dela. Ela não tem perna. Ela não tem perna. Ela tá de capa. Tá com a capa dela. Não, aqui ela não está. Aqui é só a camiseta. Pode comer esses doces? Pode. Pode? Pode comer? Claro. Pode vinha. Teira cheia. Você pira ali? Esse? Esse é chiclete. Vamos ver. Chiclete, aquelas que são travesuras. Como que fala? Aquelas que são travesuras? E por que você tá com uma luva só na mão? Porque eu perdi a outra. Você perdeu a outra? Eu perdi a outra. Obrigado.